Carro Céu Carro Céu Tiveram a sorte de conquistar o grande prêmio Juntas elas ganharam um milhão de reais Trabalhando pra outras companhias? Qual é a sua esperança? É bem melhor trabalhar pra Jequiti Só assim você pode mudar de vida Ganhe mais dinheiro representando os cosméticos e perfumes da Jequiti De segunda a sexta, ele sabe comandar um programa como ninguém. Programa do Ratinho, de segunda a sexta, 9h15 da noite, no SBT. Rapaz, trabalho o dia todo pra conseguir pagar o aluguel. Ué, na Telecena tem um ano de aluguel pago. É, mas o que eu ganho aqui não sobra nada no final do mês. A Telecena tem salário extra, um ano inteirinho ganhando seis mil reais por mês. É, mas o que eu queria mesmo era estudar. Agora na Telecena tem bolsa de estudos no Ganjá. Nossa, bolsa de estudos é o novo prêmio da Telecena? E ainda tem casa, carro, apartamento e mais de um milhão de reais com sorteios. Eu vou correndo comprar a minha. Ô, peraí que eu também quero comprar. No Cine, espetacular. Ele é muito triste, a mãe dele é viciada em crack. Ele não tem mais ninguém. Filme inédito. Quem é ele, SJ? Big Mike. Desarvios. Você tem lugar pra ficar esta noite? Não ouse mentir pra mim. Superação. Você não acha que ele vai roubar alguma coisa, acha? Que emocionante. É pra mim? É que eu nunca tive antes. Um quarto pra você? Uma cama. Baleado numa incrível história verdadeira. Você quer mesmo jogar futebol? Esse cara vai nos deixar fantais. É bom o que está fazendo. Mas não se espante se um dia acordar ele tiver fugido. Esse time é a sua família, Michael. Vai proteger a família, Michael? Sim, senhor. Um sonho possível. Ameaçou meu filho, me ameaçou. Oscar de melhor atriz para Sandra Bullock. Isso mudou a vida do rapaz. Ele mudou minha vida. Nesta terça, às 15h para as 11h da noite, no SBT. Turista brasileira morre em acidente de balão na Turquia. Adolescente é esfaqueado no pescoço em ponto de ônibus em São Paulo. Preso policial acusado de matar rapaz durante briga e show sertanejo. Polícia Federal vai investigar a origem do boato de que o bolso da família iria acabar. Inacreditável. Família de Patos interrompe perseguição policial nos Estados Unidos. Conheça o candidato brasileiro a se mudar para Marte, no SBT Brasil. Eu espero você.